Olá, eu sou Giovanni Capelina, arquiteto, e nós vamos dar prosseguimento ao nosso quadro Ilumine Conor Decor. E agora, nós vamos trazer dicas para a iluminação de ambientes comerciais. Ambientes comerciais têm como intuito a venda de produtos ou a promoção de negócios. Focando na venda de produtos em ambientes comerciais, é preciso que você tenha muita atenção à iluminação. A iluminação é muito importante para valorizar mercadorias, valorizar produtos e também para encantar os clientes. Não existem regras para a produção de um bom projeto luminotécnico para ambientes comerciais, mas existem algumas dicas que são fundamentais para que você consiga ter um bom projeto, proporcionar um ambiente aconchegante e que ofereça uma experiência aos seus clientes. Dentro dessas dicas de iluminação, uma que a gente pode definir como sendo uma das primordiais é você entender qual é o conceito da marca, qual é o produto que vai ser vendido nesse espaço e qual é o objetivo de todo esse empreendimento. Para que isso aconteça, converse com o seu cliente, define sempre um briefing muito bem detalhado para que você tenha um caminho a seguir. Após a definição desse briefing e do entendimento de todas as necessidades, comece a elaboração do seu projeto. Para que isso aconteça, conheça muito bem o espaço ao qual o ambiente comercial será inserido. Se esse espaço tiver iluminação natural e você tiver o intuito de utilizar essa iluminação, faça-o com muita assertividade. Em muitos espaços não é possível a utilização de luz natural e não há problema quanto à questão de utilizarmos 100% de iluminação artificial. O que nós precisamos ter é muito cuidado para não termos iluminação excedente e também a falta de iluminação. É importante sempre lembrar que a iluminação deve valorizar os produtos e proporcionar um ambiente aconchegante para os seus clientes. A temperatura de cor é muito importante dentro de um ambiente comercial. É ele quem vai definir e dar o tom desse projeto. Por exemplo, se nós estivermos idealizando um projeto voltado ao mercado fashion, nós podemos utilizar uma iluminação mais amarelada, assim como cafeterias, padarias e restaurantes que tenham o intuito de reter a atenção do seu usuário. Quando nós utilizamos uma iluminação mais branca, nós estamos dando uma informação de que esse ambiente não é um ambiente tão acolhedor. Dessa forma, o cliente vai comprar uma mercadoria e logo vai sair desse ambiente. Essa é uma dica de iluminação para ambientes que queiram um atendimento mais ágil. Dessa forma, no nosso subconsciente ou através dos ensinamentos da neurociência, nós teremos esse gatilho instalado na mente do consumidor. Eu espero que você tenha gostado destas dicas e continue acompanhando esta série que nós criamos, o Ilumine Conor Decor para Ambientes Comerciais. Nós vamos trazer novas super dicas para que você consiga criar um projeto e um ambiente excelente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário que será um prazer responder. Até mais!